Pega, eu vou mandar para um colega meu aqui. Agora como é que acha aqui? Vamos lá. Use this time to train a bit. Deploy, sir. Play time's over. Stand by for deployment to the war zone. Ué, já tem um Venner aí já, já saiu de novo. Não, não. Vamos lá. Um cachorro vermelho aí, mano. O objetivo principal é eliminar o jogo. Um cachorro vermelho aí. Eu mandei para o Binha. Pule aí, apresenta aí. Ahahahahahah. Um cachorro vermelho aí, mano. Cair na aqui agora. Cair na aqui agora. Cair na aqui agora aí. Agora eu já vou logo é comprar a caixa. Olha. Tem aqui aqui. Eu tenho aqui também. Ah, você já passou. Olha, ele está ali agora. Tem cara aqui, tem cara aqui, mano. Tem cara aqui, cara aqui. Tá chegando aqui, olha aqui, ó. Tomou minha bala. Jovei. Só finalizar. Tá caído aí atrás. Joguei ataque do outro. O outro aonde que eu não tô vendo ele? Ataque do laranja, do laranja. Aí derrubou, derrubou ele. Otário. Aqui dentro, aqui dentro, mano. É, tá aí dentro aí, ó. Ele deve tá em cima. Ó, o amigo dele tá chegando aí. Outro ataque. Está aí, mano. É uma arma. Estou com a arma de um tiro, velho. Arma de um tiro, mano. Quebrou minhas pernas aqui agora. Tô voltando, mano. Deu pra comprar a caixa? Deu ou não, né? Não, voltou mesmo, cara. Olha lá, cai lá, ó. Lá. Aqui o outro aqui em cima, aqui, ó. Nossa senhora, já tá me quebrando, já. Tá mirado em mim, mano. Filho da puta. Aonde ele tá? Aqui atrás de mim, comigo aqui, ó. Eu tô aqui, mano. Aquilo aqui, doido. Boa, finaliza, finaliza. Vigilhou o amigo dele. Se mata, se mata, se mata, se mata. Se mata, se mata o primeiro que ele. Olha lá, o amigo dele tá lá no tanque, lá, lá no canhão, mano, no canhão. Aí, na ponte, vai salvar o amigo dele, mano. Olha lá, tá rilando o amigo, mano, tá rilando o amigo. Dá tiro, eu vou cair nos dois. Vai querer rilar pra botar o E. Como, otário. Vai embora, vai embora, eu vou pegar o E. Quer vir junto? Vou passar aí. Puxa. Otário. Boa salta de cara aqui na frente. Construção, mano. Quer dar tiro nos caras aí? Não, tem uns caras aí em cima ainda pra eles dar um tiro, não sei, ó. Tem um cara... Tem um cara na construção. Vamos, mano, na torre, mano. Na torre, na torre, na torre. Vamos embora, vamos embora. Você tá... Ixi, que caralho, mano. Mas é fechado de morrer as duas. Mano, o cara me deu um sniper. Eu que tava com a grana, mano. Era mesmo, velho. Mano, quero ver que ela tá essa caixa aí na prisão. Tá aqui, eu já peguei, já tô em cima dela aqui já. Tá suave? Tá, tem um cara na torre, tem um cara na torre. É um safado que te derrubou aqui, ó. Tá pegando um radar. Ele tá dentro da torre, ele não tá em cima não, mano. É isso mesmo, ele tá na parte de baixo. Deixa essa porta aí. O cara que me derrubou tava do laranja ali, ó. O cara apareceu lá, ó. Da torre, da torre. Tá lá. Toma. Nossa senhora. Acertei ele lá em cima, mano. Pegou. Quebrou o colete dele. Tá lá. Essa aqui não foi não. Certa. Mas vamos lutear pra frente, mano. Ele vai ter que pular. Nós esperamos pular também, tem. Ele vai querer pular aqui. Não vai ter jeito não, pô. Não tem outro lugar pra pular. Fecharam, quebra ele. O cara lá em cima. Uma caixa d'água. A caixa d'água foi longe, tomou um pouco. Na torre tá lá ainda. Nós temos que ficar esperto com os caras. Aqui, mano. Olha o balde aqui embaixo. Tô aberto, mano. Acho que só... Olha que porra é essa, doido? Caramba. Já terei. Que desgrama é essa, mano? Aqui atrás dessa casinha. Cacete de arma, é. Tô doido. Olha eles lá, ó. Tá na parte de baixo agora, mano. Olha ali, ó. Oh! Cê tá doido, véi. Que arma arropada. Abandona esses caras. Não tem colete. Eu não tô vendo eles, véi. Tem um aqui, mano. Tem um aqui, ó. Tá atrás da casa aqui, de baixo. Se você derrubar, eu pulo nele, mano. É, minha última bala. Já sumiu daqui, filho da puta. Tá ali, ó. Trás da pedra. Acabou minha bala de sniper. Ah, o amigo dele me viu, mano. O amigo dele... Eu ia dar voz e ele desci. Olha aqui, ó. Eu ia dar a volta nele. Não tinha me visto. O amigo dele me viu. Sabe que arma é essa, mano? Ele tá dando sentido de laser. É aquela desgrama lá do... Do Godzilla, lá. Do Godzilla. Olha lá, mano. Tá dando a volta pra esquerda, mano. Vai tentar subir a escada ou cabo. Um dos dois vai fazer aí. É isso mesmo aqui, esse aqui, ó. Olha esse aqui, mano. Aquele aqui, ó. Peguei um, vai ser mais, hein. Toma, otário. Toma. Que troxa. Nossa, mano. Tem coletão e coisa aqui, ó. Cadê? Quero me arra, mano. Marcado aí. E tem mais uma arma aqui, lá da escada. Tem um coletão aí? Tem. Também tem um... Mais pra frente. Tá de boa. Você subiu. Ó. Caralho, matei um cara, velho. Pra morrer, velho. Tá doida. Mano, o radar não tá pegando ninguém aqui. Tá doida. Tá doida, velho. Tem que catar esse contrato aqui, ó. É, pega ele aí, mano. Pega ele aí. Dá pra saber onde os caras dão. Vai acabar com ele, velho. Cadê ele? Pega ele. Não, não. Quantos segundos faltam? 15 segundos. 15 segundos, velho. Não, mano. Tem outro na frente ali, mano. Eu tô de máscara. Não, mas ele some. Ah, ele some. Ah, ele some. Olha, pegou ele no último segundo. Boa. Nossa. Esse aí é bom que dá versátil. Ali, mano. Eu achei já, ó. Achei, mano. Aqui, mano. Tá no gas. Tá no gas. Desceu. Vai morrer no gas. Vai morrer no gas que não vai conseguir dar a volta. Ó, azul. Ah, não acredito. É azul dele. Ele passou. Ele tá embaixo, hein. Caramba. Tá ali. Na quadra, na quadra. Vai passar pra quadra. Na quadra, na quadra. Ele tá ali, ó. Eu vi ele passando. Tá atrás do burro. Mas o baldo é o daqui, ó. Tá ligado, né? O baldo é o do gás. Vai morrer. Ele tá atrás. Ele tá aqui, ó. Eles não parecem tão frio. Olha lá. Toma. Aí, Versátil. Aí, ó. Dois peixes aqui embaixo. Toma. Tomei. Tomei, 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 tomei. Tomei, desci. Tô lá embaixo, tô embaixo, tô embaixo. Aqui, dá pra você pegar o cabo. Pega, pega o cabo. Pega o rapel. Agora lascou. Mas por que você desceu, mano? Desgramado. Na hora que eu desci pra puxar nos caras, você tomou. Parce, você não avisou, viado. Que você ia descer. Pega o rapel. Com o rapel, dá pra você me pegar. Eu falei. Vamos descer. Você tomou. Fica no mercado, hein? Boa. Ó, os caras precipitou pra soltar o bagulho. Tem bala de assalto, hein, mano? Você tá com assalto? Tenho. Vou descer, vou descer. Você quer? Assalto tenho. Peguei. Ele tá de boa. Tem um aqui embaixo. Os dois já tá ali em cima já. Vamos pegar o strike. Pega outro bunt. Pega o strike agora. Ó o cara aí vindo aí, ó. Ali dentro, mano. Ele entrou. Ele entrou. Esse cara tá aqui embaixo. Peguei outro ataque pros caras. Aqui, mano. Tem um cara saindo aqui. Eu vou pegar ele aqui. Não, não, não desce não, mano. Nem você ter descido não, doido. Tá os dois na frente, mano. Tô na esquerda, na esquerda. Tem um maço. Toma. Vai, achei que eu tinha destruído ele. Tem um maço contra ele. Tem uma vantagem. Eles tão passando. Embaixo. Tá ali, ó. Tá embaixo. É. Não cai não, mano. Não cai não. Cai lá. De boa. Não, um eu caí aqui embaixo. Falta o lado do fundo lá. Aqui, mano. Tá aqui, tá aqui. O outro tá embaixo de mim. Só nós marcar. Não, não vai não, não vai não. Não, vou descer não. Vou ficar por cima. Não, já levou, já foi. Boa, garoto. É nóis. Finaliza ele, mano. Toma. Machado. Eu não matei ninguém. Tô igual o Mazal. Acho que eu matei um. Aí, vou dar foto pro Mazal. Aqui, mano. Eu só dei dano, velho. Ai, cara. Acabou a foto com a foto. Vai lá. What? Senhor, é o cu do cara? Nossa, matei um mesmo, mano. Foi igual o placar da Alemanha em Brasil, 7x1. As. Uh. 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 Obrigado. 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 Preparação está feita. É hora de ir para a zona de guerra. Obrigado. 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 Grave. Saído. Alec. Ei. Caiu? Caiu! Puxa lá você lá Puxa lá Dá joy porque não dá pra te chamar não Puxa lá 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 Tchau. Mano, você não joga bola, não é, mano? Mano. Mano, mano. 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 Pega ele pra mim. É, já tá até estragado. Porra minha, viu?